Vai Thiago! Vem aí, vem aí! É o Felipe, é o Felipe! Toca! Vai no fundo, vai no fundo! Fecha lá, Danilo! Vai, Bruno! Chega, Tiago! Chega, tira! Tira, Felipe! Bruno! Bruno, fica aí! Vai, vem! Vai, vem! Vai, vem! Vai, vem! Vai, vem! Que bom, Abinho! Vamos, Bruno! Vamos! Vamos, Danilo! Vamos, Danilo! Vai, vem! Tom, Gabriel! Vamos, Danilo! Vamos, Danilo! Tiago! Vai, vem! Vai, vem! Samuel! Samuel! De novo! Samuel! Ei, peraí! Vai, vai! E aí? É grande deles! É nossa saída Sai do impedimento É gol! 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 Tá certo! Trouxe! Vai do ativa! Vai do ativa! Luta! Gol! Gol! Tentou fazer o giro no bate-rebatas Ganhou a equipe de Santa Bárbara do Oeste Olha o contra-ataque Na velocidade, de cabeça Deu um sub-10 Os meninos jogam como gente grande, amigo Uma falta perigosíssima E quem vai pra cobrança é ele É Vinícius Olha o Vinícius Leva direto pro gol Atrapalha e atrapalha muito mesmo Você tem razão Vinícius Olha o Vinícius Na batida bateu Gol! É quando sai a falta O que ele bate na bola É brincadeira Camisa 10 Vinícius Olha o Vinícius Olha o Vinícius Na batida bateu Gol! 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 Um golaço de falta De qualquer maneira Olha ele Olha ele E ela dando soco aqui na arquibancada Uma falta Olha que falta Tem que tomar o cartão amarelo Não tem como não tomar o cartão, filho Ele desequilibra o Vinícius Não é que a tia dele tá do meu lado aqui não Ele desequilibra É um jogador pra ser olhado Ele olhando Essas imagens Eu só quero falar uma coisa pra você Vinícius Livro na mão Bola no pé Tem 10 anos Estuda Porque você tem total condição de ser um jogador profissional E jogar no exterior Velocidade Volúpia Um jogadorzaço Tá saindo porque jogou muito Entrou o camisa 16 Ele De Milson Tinha que sair Saiu Como o melhor jogador em campo Camisa 10 Vinícius